Uma partida que, mais uma vez, o Santos tinha a oportunidade de conseguir três pontos dentro de casa e deixou a desejar. Eu acho que foi uma festa linda da torcida novamente e dentro de campo os jogadores não conseguiram levar o de fora para dentro do campo para que a gente obtesse esses três pontos. Sobre o jogo, alguns jogadores de fato não desempenharam o seu melhor papel. Achei que o Mendoza, mais uma vez, não foi bem. O João Lucas, abaixo daquilo que ele pode render, acredito que para o próximo jogo ele vai dar a volta por cima. E é isso, cara. O Santos tem tudo para poder se livrar dessa zona de rebaixamento, mas sempre que está na mão do Santos a gente não consegue obter êxito nos resultados. Então, cabe agora essa partida super importante e difícil fora de casa contra o Goiás e tentar buscar esses três pontos de qualquer maneira para que possa ir respirar até... E só um detalhe, até o final do campeonato acredito que a gente vai estar nesse vai ou não vai, vai ou não vai. Mas esse é o meu destaque de hoje, a gente vai falar bastante da partida, mas esse é o meu ponto principal que eu destaquei agora e vamos, no decorrer da partida, falar um pouco mais sobre isso. Impressionante, né, Márcio, como a zona do rebaixamento esse ano, assim, vai todo mundo ganhando, né? O Santos conseguiu vitórias consecutivas, aí parecia, pô, agora não cai mais. Aí tropeçou uma, empatou a outra, perdeu a outra e tal. Quando viu já estava lá de novo, aí ganhou, ganhou, aí subiu de novo, pô, agora não cai mais, ganhou do Flamengo e tal. Não, é, ganhou jogos inesperados, né, que a gente não esperava que o Santos fosse ganhar. E dentro de casa, que tem que fazer prevalecer o torcedor, o mando de campo, a gente não consegue desempenhar um bom futebol. É, então tá difícil, né? Então essa briga vai realmente até o final, né? Porque ninguém, a não ser o América e o Coritiba, nenhuma das outras equipes entregou os pontos, né? Não dá nem pra dizer que entregou, porque o América na última rodada empatou com o Atlético Mineiro. Entregou porque não tem mais chance, mas tá jogando, né? Tá correndo, tá disputando. O Coritiba perdeu em casa o jogo pro Goiás, mas foi aquilo, foi um jogo bem parecido com o Santos e Cuiabá ontem. Ninguém teve muita chance de gol, até que teve um erro do Coritiba no ataque, tomou um contra-ataque do campo extenso lá, praticamente. O cara saiu antes, praticamente antes do meio campo, né? Tinha um joelho à frente ali e saiu cara a cara com o goleiro, por isso saiu o gol, senão não sairia o gol, não. O jogo foi equilibrado também.